É isso, é isso, é isso, vamos assim Que beleza, que beleza, que beleza Unidos da Tijuca Alô minha comadre Marceli Canta pro povo do Borel Valeu Evandro, deixa comigo Alô meu cavaco, fere um dó maior aí pra mim Espelho A refletir Me vejo azul No mais dourado sol Eu sou Quirimura, é o grande mar Interior de um peito Do Pinambá Um dia maculado pela ambição Confidente da bravura ante a escravidão Revolta na maré cheia, camarada Assusta o opressor, meia lua E capoeira canseia, rasteira de provador Na rua, na rua Quem faz a liberdade jornada Revela o sabor da verdade A onda beijando areia jancada Virou poesia Diz a neve amarecia as escadas do Senhor A baiana mais bonita, giraçaia pra xandô O terreiro, a igreja, o tambor, a procissão Marinheiro só mareja por amor Marinheiro só mareja por amor Devoção Fatura o pescador Maré do salveiro, servei do pé Estado de graça pra quem tem 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 mal que dá E muito axé Das águas Das águas, do chum, sou destino Deságua, um abraço divino E a oridoroca, princesa Tesouros das profundezas Tijuca Essa fantasia seja eterna A pura cadência, o samba da minha terra E lá dos meus carnavas Chame gente, vem pra rua Tem sorvete na ribeira E a festa da Tijuca Não acaba quarta-feira De todos os santos, altares e guias Bahia, é Bahia Chame gente, vem pra rua Tem sorvete na ribeira E a festa da Tijuca Não acaba quarta-feira De todos os santos, altares e guias Bahia, é Bahia Espelho Arrelete Me vejo azul No mais dourado sol Eu sou perigo, eu grande mar E tem de outro ter Tupi não dá Um dia lá pulado pela ambição Confidente da bravura Hoje é chavidão Revolta na maré cheia Cámara Assusta o opressor Meia lua É da culeira Canceia A cena de trovador Carlua Carlua Quem faz A liberdade jornada É bela o sabor Na verdade A lua da peixão A lua da beijão Carlua 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 Fartura, pescador, baleta e sabedores herdeiros da fé Estado de graça pra quem tem quem tem mal que dá e muito a cheiro Das águas, roxo, sol, destino E camara um abraço divino E a origoiuca princesa Que somos das profundezas Tijuca E essa fantasia seja eterna Na pura cadência, o samba da minha terra Embalou os meus caras Jame gente, vem pra rua Tem sorvete na Ribeira E a festa da Tijuca Não acaba quarta-feira De todos os santos, a Paris e Guiaí Bahia, ei, Bahia Jame gente, vem pra rua Tem sorvete na Ribeira E a festa da Tijuca Não acaba quarta-feira De todos os santos, a Paris e Guiaí Bahia, ei, Bahia De todos os santos, a Paris e Guiaí Bahia, ei, Bahia Tijuca É isso que beleza